E aí galera, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, estamos aqui hoje quarta-feira, dia de vídeo no canal, hoje eu vou gravar tudo pra vocês, eu tenho muita coisa pra fazer, olha a casa, a casa está uma tremenda zorra, olha isso, olha isso, frida carlo, violão, olha essa estante, olha isso aqui, olha o estado dessa casa, olha o estado aqui das coisas, uma bagunça, uma baderna, cozinha, vamos pra cozinha, vamos pra cozinha, me acompanha aqui Brasil. Olha esse fogão, olha a cor desse fogão, vocês estão vendo, eu acho que vocês não estão vendo as marcas, olha isso, eu não sei o que acontece, então resumo da ópera, é isso daqui, o resumo da ópera é isso aqui, hoje é dia de faxina, faxina, dia de faxina, dia de arrumação, de organização, dia a dia de isso daí, de acordar, de levantar pra vida e jogar o lixo fora, que está fedendo, olha, tem carta lá embaixo, pra pegar ainda, vamos lá pegar, tem umas coisas que não adianta, você roda o mundo, elas não vão mudar, é a testemunha de Jeová e a pizzaria mandando as promoção, e aí você fica só jogando fora, porque você não lembra, é muito, é tanto lugar diferente, é cada imigrante que vem pra cá, é uma pizzaria, o que a gente faz? A gente tem uma gaveta específica pra guardar, a gente consulta, eu nunca consultei, me acompanha hoje que é dia de faxina, tá bom? Dia de organização, de casa, eu vou ver se eu vou na IKEA hoje, se eu dou uma passada lá no centro, pra comprar umas coisas aqui pro apartamento que tá precisando, eu não aguento mais essa vida de trabalhar na cozinha, tá bom? Vamos aí, um ótimo dia! Ai, eu nem tô tão animado assim, eu tô só fingindo, tchau. Antes de trabalhar, eu não consigo, eu não consigo trabalhar, não é que eu não consigo, às vezes eu até consigo, mas na grande parte do tempo, eu não consigo fazer nada, sem ouvir música, eu tô fascinado por música, como eu não posso assistir nada, enquanto eu trabalho... Ó pessoal, esse aqui é o meu processo de lavar louça, vocês podem ver que a louça está bem avantajada, é bastante louça, né? Ó, vocês podem ver. E eu esfrego todas, muito... Esfrego muito, tá vendo? Tem um negocinho aqui, porque ela tá ensaboada. Aí eu deixo ela, entendeu? Porque eu tenho a impressão que ela tá curtindo a limpeza. Tem alguém aí que se identifica comigo? E outra coisa, quando eu pego pra limpar, eu não consigo só lavar a louça e fazer igual umas pessoas, deixar tipo... Tem gente que deixa assim, ó, limpa isso aqui e deixa isso daqui, ó, me irrita. Eu limpo tudo que vocês imaginarem, eu vou limpar a pia inteira, eu vou limpar isso aqui, eu vou limpar isso daqui, eu vou limpar aquilo ali, eu vou limpar aquilo ali, eu vou limpar ali, eu vou limpar o chão, eu vou limpar esse negócio, eu vou tirar o lixo, olha o lixo, dona de casa, como é que tá o lixo, minha dona de casa? Tá precisando tirar. Então eu não consigo dar aquela migué da limpeza, entendeu? E essa lava-louça aqui é o seguinte, muita gente me falou, ah, Jé, por que você economiza e tal? Eu já tentei lavar uma vez e transbordou tudo, porque eu, idiota, coloquei esse daqui, né? Esse sabão aqui, né? Mas agora a Jojo me comprou aquele ali, falou que é aquele que põe. Só que eu não vou me atrever de novo, porque eu já tentei uma vez, então eu vou esperar quando ela estiver em casa, dela me ajuda a lavar. Vamos continuar aqui na limpeza e a gente já se fala logo mais. Aqui está agora, passei um paninho aqui pra poder dar uma limpada. Ó, fogãozinho, olha que bonitinho, fervendo uma aguinha ali pra fazer um cafezinho, né? Também sou filho de Deus, né? Mas ó, clean. Clean, não é aquela super limpada de tipo, nossa, a melhor limpada do dia. Mas é uma limpadinha assim, que dá pra, né, tá melhor do que tava antes. Deu uma limpadinha aqui na geladeira também, ó lá. As marquinhas, dei uma sumidinha. Agora vamos pro chão, né? Vou dar uma limpadinha em cima da geladeira também. Vamos pro chão. Aqui só passar um pano, eu preciso comprar uma toalha pra essa mesa aqui, uma toalhinha. E aí acabou a cozinha. Vocês viram, aquela hora anunciou, era 9 horas. Agora são 10h23, então foi uma hora e meia pra poder dar uma limpadinha na cozinha. Agora vamos para a sala e o quarto. Nossa, o quarto tá tenso também. É, parei aqui pra comer um negocinho, a carne aqui está descongelando ainda. Daqui a pouquinho eu vou cozinhar. Tirar o lixo agora. Aqui funciona assim, ó, pra você tirar o lixo. Você tira ele, você aperta aqui, ó. Está bem pesado. E o mais legal, diferente daquele sanito no Brasil preto, eles são muito resistentes e eles são muito cheirosos também, muito cheirosos. Então você, quando é possível, né, quando você não deixa o seu lixo podre igual eu deixei o meu, ó, ele deixa tudo cheirosinho. Esse lixo tá pesado. Até com medo dele arrebentar. Gente, tá pesado mesmo. Olha isso aqui, olha como tá quase arrebentando. Mano, deve tá pesando uns 40 quilos isso daqui, sem brincadeira. Será que eu exagerei? Pra quem não conhece, isso aqui é meu bairro. Tem uma galera bem sinistra aqui, mas parece ser um bairro seguro. Aqueles famosos lixos que a gente via nos filmes. Olha, isso aqui é a garagem. Isso aqui é o carro que a gente usa pra se locomover, não dá pra ver direito. Mas é um carro bem velho, no Brasil não tem esse carro. O nome dele é Altima. A Altima 2.5 anda muito bem, é automático. Aqui é os carros do vizinho, que é milionário. E aqui é o nosso, onde a gente lava a roupa. Nossa, tá vindo uma luz, ó. Chega até a ser bonita. Reflete lá no carro e bate na minha cara. Aqui é onde a gente lava a luz. Eu vou acender a luz pra vocês. Tem uma máquina aqui. Essa aqui é a secadora. Aquela ali é a lavadora. Essa aqui é a lavadora. E a secadora da vizinha. E aqui, ó, a gente tem um espaço pra guardar coisas. Inclusive as nossas estão guardadas aqui. Tem algumas malas aqui, algumas coisas minhas guardadas aqui. E a gente não trancou ainda, mas precisa trancar. E aqui, nesse um aqui, é de alguém também. Esse é um ambiente bem sinistro. E no começo você fica meio assustado, mas depois você se acostuma. E as pessoas não cuidam muito, porque é um lugar, tipo, de todo mundo. Qualquer um pode transitar por aqui, entendeu? O correto é deixar essa porta sempre fechada, mas não é sempre que as pessoas fazem isso. Essa aqui é a garagem de um amigo meu, o André, que mora aqui do lado. E a gente tá pensando em fazer uma sala de videogame. E eu quero ver se eu consigo gravar algumas coisas. Tem um sofá aqui já, ó. E ela parece ser mais aconchegante que a minha, porque ela é pintada de branco e tal. Inclusive eu já fiquei aqui uma noite, um dia. Aí que eu tava sem chave. E aqui a garagem e tal. E a mesma coisa aqui pra eles, lavadora, secadora e tal. Acho legal pra gravar conteúdo aqui. O que vocês acham? Comenta no vídeo aí. Se vocês querem. Quem é mais velho, assim como eu, vai lembrar. Lembra de uma série que chamava O Mundo de Bikman. Uma série não, um programa de TV que passava na cultura, que na minha época era maravilhoso. Tinha muita coisa educacional pra gente. Quem é mais antigo lembra? Queria fazer alguma coisa assim pras crianças, entendeu? Ao invés de só ficar falando mal do Felipe Neto. Fazer algo interessante pras crianças, pra elas talvez terem algo mais legal pra assistir. Não tô falando que do Felipe Neto não é legal não, mas só pra gente ter novas coisas aí, né? Pra acompanhar, enfim. Vou passar a pano aqui agora. Ajudelis, deixa ali a vassoura e esse negócio. Só que nós temos um negócio aqui, é tipo uma despesinha, que eu prefiro deixar escondido. Não que a gente receba pessoas em casa. Na real a gente quase nunca recebe. Mas é bom deixar limpo, né? Não sei, eu tenho uma coisa com poluição visual, eu não gosto muito. Pra quem fica nessa aí, ó. De que, ó, quem trabalha em casa, isso daí que você faz não é trabalho. Você não trabalha, né? Blogueirinho. Claro, né, gente? Eu não tô reclamando e nem tô dizendo que minha vida é péssima. Era bem pior quando eu trabalhava 12, 15 horas no shopping. Mas eu tô dizendo pra vocês que é trabalho. Se dá o nome de trabalho, leva tempo pra fazer, olha agora. Até pegar essa câmera, pegar celular, pegar e sair pra buscar a Jojo ainda. E não adianta. A galera fica perguntando essa coisa de tipo, como que funciona a divisão de tarefa? Mano, a Jojo trampa fora, eu trampa em casa. Em relação ao pagamento de conta em casa, não tem quem paga mais ou menos. Todo mundo paga igual, a gente divide as contas aqui. Então ninguém pode, nenhum pode cantar de galo pro outro. Eu acho que às vezes, muitos relacionamentos, mas muitos mesmo, eles terminam justamente pela questão econômica, financeira. Eu ouvi alguém falar sobre isso em algum lugar do tipo, mano, que os casais terminam muito mais por conta de dinheiro do que por qualquer outro motivo, entendeu? Porque eu sei o que é você estar com alguém que tem um poder aquisitivo maior do que o seu. E por ter esse poder aquisitivo, essa pessoa achar que, ah, eu tenho mais dinheiro, então eu mando mais. E você tem que fazer tudo o que eu tô pedindo, entendeu? Não. Igualdade pros dois. Então, peraí. Se eu tô te dando uma força em casa e você ganha mais, tudo bem, mas se não fosse o meu trabalho nos bastidores e em casa, o seu trabalho externo também pra fora não daria certo. Então, acho que companheirismo é uma das coisas mais importantes no relacionamento. E aqui é o seguinte, eu trabalho em casa, a Jodélis trabalha fora e a gente tenta equilibrar. Eu não vou reclamar da Jodélis? Eu não vou reclamar? Eu não vou reclamar, tipo, 100% da Jodélis falar que ela é péssima, é horrível morar com ela? Eu não vou fazer isso por dois motivos. Primeiro que eu morava em São Paulo, num apartamento, com uma galera e a galera era muito bagunceira. Mas, tipo assim, eu acho que você pode ser bagunceiro. Ai, meu Deus. Você pode ser bagunceiro. Mas você não pode ser porco nojento, mano. Tipo, vou dar um exemplo. A pessoa escovava os dentes e deixava a escova no banheiro, tipo. Você mora com mais seis, sete pessoas. Mano, você deixa a sua escova lá dentro do box do banheiro? Você tem essa coragem? Ou deixar em cima de uma pia onde seis ou sete pessoas entram e essas pessoas levam visita? Comida podre na geladeira, nas panelas, as baratas andando no meio. E aqui em casa? Não é assim, a Jodélis não é assim, graças a Deus. Mas ela é mais jovem. Eu sou meio tiozão, eu sou meio velho pra isso. Então acredito que eu seja mais chato pra esse tipo de coisa. Pras tarefas de casa. Mas eu ainda agradeço a Deus de estar morando com uma pessoa a mais e ainda por cima virou minha namorada. É, então a gente divide as coisas. Eu acabo fazendo mais em casa, porque eu trabalho em casa, né? Então eu acabo fazendo mais. A Jojo faz também, só que ela faz com menos frequência porque ela trabalha fora. Mas não me importa, não acho que eu sou melhor que isso, que alguém, porque eu faço isso. Eu penso que é apenas um acordo, entendeu? Entre dois adultos, que depois nenhum dos dois vai poder jogar na cara. Sabe uma coisa terrível que eu vejo acontecer nos relacionamentos que terminam? O que acontece é que os acordos são feitos, as pessoas conversam claramente, abertamente sobre as coisas. E depois, quando acaba, joga na cara como se o outro estivesse devendo alguma coisa pra ela, entendeu? Ou pra ele. Tô chegando ao vento aí, tá gente? Quem já teve relacionamento sabe como que é. Porque eu posso ganhar um milhão e você pode ganhar mil reais por mês. Se eu acordei com você, que você vai trabalhar em casa, e o seu papel é me ajudar com as outras coisas de casa. Você vai dirigir, você vai cuidar das crianças, você vai limpar a casa, você vai fazer N outras coisas. Se o nosso acordo é esse, amanhã ou depois, não vai falar, ah, eu sustentei a casa. Porque você tá sendo tão machista, você pode ser uma mulher fazendo isso. Você tá sendo tão machista quanto um cara que fala isso pra uma mulher. Porque você não foi companheiro e você não entendeu as obrigações que um homem ou uma mulher tem dentro de uma casa. Deu pra entender? Então eu acho isso uma covardia. Tipo, mano, direitos iguais pra mim e pra você, entendeu? Se a gente entrar num acordo de que eu tenho que trabalhar fora e você vai ficar dentro de casa, legal. Esse vai ser o nosso acordo de as coisas de casa, você que faz, supermercado e tal. Vou dar um exemplo. Eu limpo mais a casa, mas a Joderes das vezes que eu tava em Nova York fez mais compra. Por exemplo, fez compra de casa sozinha. E são coisas chatas de se fazer. Fazer compra de mercado é chato, sei lá e tal. Geralmente ela é uma negação, não tô dizendo porque eu sou bom não. Mas quando tá os dois juntos é bem melhor porque um lembra das outras coisas e tal. Já falei pra ela pra fazer lista, né? Mas não faz, vai no mercado a revelia. Também já fiz muito isso. Então acho que esse equilíbrio entre o casal que mora junto ou que é casado, ele precisa existir de uma forma que ambos estejam felizes no relacionamento. Sem ninguém impor nada. A mesma coisa sobre as roupas. Esses dias nos stories dela, aconteceu um negócio que eu vou falar aqui pra vocês. Talvez vocês não tenham nem visto, mas aconteceu. Ela colocou um biquíni, biquíni bem assim, ousado, podemos dizer assim. E ela quis fazer uma foto de frente pro espelho, dentro de casa, com carpete quente. Eu virei pra ela e falei assim, minha linda, não tem problema nenhum você fazer uma foto de biquíni com a bunda exposta. Ela sai, por exemplo, sem sutiã na rua aqui, gente. É uma coisa super normal que ela faz aqui. E eu hoje, depois de muito tempo, aprendi que quem tem que respeitar é o cara na rua. Quando eu vejo uma mina com os peitos de fora, eu vou olhar, óbvio que eu vou olhar. Mas a minha visão hoje é bem diferente do que era anos atrás. Então esse negócio de roupa eu não me incomodo. Mas qual que era a questão pra mim como namorado? Eu não vou postar uma foto de sunga no quarto porque eu acho que não tem a ver, entendeu? Agora eu vou postar uma foto de sunga na praia porque tem a ver com o contexto. Vocês conseguem me entender? E ela postou e na hora eu falei, isso aí vai dar merda porque ela só postou a parte de eu falando, não, esse biquíni aqui nesse ambiente não é legal. Comentaram que eu era machista porque a pessoa não entendeu o contexto. A Jodelis é muito mais ciumenta do que eu, mas muito mais ciumenta, mas muito, mas muito, 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 muito mais. Disparado na frente de ciumenta. Olha lá, não chegou ainda. Ela fez de propósito, fez eu sair de casa correndo. Tô aqui, linda, tô no ponto já faz tempo, faz uns 2, 3 minutos. Faz tempo, 2, 3 minutos não é muito tempo, né? Eu queria refletir com vocês sobre tarefas de casa e sobre machismo e entre outras coisas. Agora vamos aguardar a Jojo. Tchau. E lá vem o Jojo. Olha lá, a alegria que ela vem. Eu tava conversando com o pessoal sobre as obrigações de casa.